Falando em saudade, você deixou saudade aqui dentro de casa. Marília Mendonça, nossa eterna rainha Marília Mendonça. Sim. O Zezé de Camargo foi no lançamento do álbum, né? O último álbum da Vanessa, filha dele. Foi, foi. Aí o Zezé disse, deu uma entrevista, falando que no final de abril, gente, ele vai lançar uma música que ele compôs e cantou junto com a Marília Mendonça. Olha, você tá brincando, sério? Sim, o Zezé falou que durante a pandemia, eles conseguiram uma brachinha, quando já tava tudo mais tranquilo, né? Gravaram essa música, ele não colocou, né, não divulgou ainda, por conta de tudo que aconteceu, mas deu a música pros familiares dela. E a dona Ruth, a mãe da Marília, autorizou, então no final de abril teremos um sucesso aí. Olha, que legal, gente. Gostoso, né? Acho que várias artistas têm músicas que fizeram com a Marília e vão lançando aí depois. É verdade, legal. Tô ansiosa pra ouvir, Zezé. Também, também, também.